Música Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2017 especial MyClub galera Estamos aqui em mais um desafio online da Champions League E desculpa aí galera pela demora aí de vídeos aí Porque estou muito ocupado esses dias aí, trabalhando bastante, até feriado trabalhei E também esse vídeo aqui galera, é um pouco de explicação do que aconteceu aí uns dias atrás Vamos procurar adversário aqui logo de cara aqui, achando a gente volta, beleza? Eu já vou explicar pra vocês o que eu vou passar no vídeo Beleza galera, achamos nosso adversário aí, é o RPH Martins galera RPH Martins, vamos ver o currículo dele aí O nosso está com dois empates, duas vitórias e uma derrota Dele está dois empates, uma vitória, duas derrotas Beleza, a gente vem de vitória e empate aí E é o seguinte galera, vamos ver que o time que ele vem aí é o Flamengo Ele vem com Manuel Neuer, Laporte, Sócrates, Alexandre, Thuram, Modric, Deco, Kev De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Beary e Tevez Galera, olha o que aconteceu Enquanto a gente vê o currículo dele também É porque tinha um parente meu aqui, ele usou a minha conta aí Jogou uns jogos aí, principalmente Ele jogou parece que dois jogos aqui no desafio MyClub E jogou também divisões online E ele apela muito fácil, mano, ele apela muito fácil Parece que os caras fizeram o gol nele aí E aí ele meteu o gol contra e tal Mas derrubar, ele não derruba, cara Ele não derruba, ele não é derrubador também E a galera mandou mensagem, ele como não apagou E eu vi aqui e perguntei pra ele o que era aquilo ali, né Aí a galera mandou mensagem falando assim É, por que você não posta isso no canal? Põe isso no seu canal Achando que se tratava da minha pessoa, galera E eu estava trabalhando, beleza? Então só pra esclarecer aí Porque aqui, galera, não tem pra onde correr Muitas vezes, muitas vezes Muitas vezes eu já joguei aqui Olha, o Beio tá piado e o Neymar também Muitas vezes eu já joguei aqui, galera Eu já peguei inscritos meus Inscritos meus Termina o jogo, meus inscritos ganhando ou perdendo E eles mandam Pô, boa partida e tal Foi top jogar com você Que não sei o que E do mesmo jeito eu respondo eles Então, galera Eu não ia fazer isso nunca De meter gol contras Ou ficar sacaneando a partida Então, foi um parente meu Aconteceu, então tá esclarecido E é isso aí Vamos pro jogo Porque aqui a gente posta derrota ou vitória, beleza? Beleza, galera Estamos aí no estádio do Liverpool Para Graziano Game IRPHCRF Outro flamenguista aí É nóis, mano É nóis, flamenguista Vai rolar a bola Então tá esclarecido aí, galera O mal entendido aí Eu peço desculpa Os nossos inscritos lá Que jogou Contra esse É um primo meu, né Contra esse parente meu E já tá esclarecido E peço desculpas aí também E tamo junto, galera Na alegria ou na derrota Na alegria ou na tristeza E vamos lá, mano Rolou a bola E tem algumas estreias no nosso time E como o Messi tá ali O Messi eu coloquei ali Na... No meio campo aqui Junto com o... O Robin aqui, né Eu gosto do Messi ali no meio campo, galera Por causa das arrancadas dele Olha o Ibra Já testa no goleiro Olha o calcanhar O Cristiano Ronaldo Era o Cristiano Ronaldo, mano Que chutou Porque tá com uma chuteirinha verde Igual do Ibra E mais uma vez Eu peço desculpa pra vocês, galera Porque eu não mudei o número das camisas, mano Que bosta, mano Sempre eu esqueço aí de mudar esse número da camisa Olha só Querendo perder a bola aqui Então hoje é dia de estreias também Messi e Cristiano Ronaldo, galera Lá vem o time dele Do Flamenguista aí Ó, Cristiano Ronaldo É do RPH Lá vem Bolão Ó, bolão pro Alexandro Boa, Sérgio Ramos Olha o Pepe Escorou Escorou errado Ganhou Boateng Não ganhou Lá vem bola de novo E é escanteio para os caras aí, mano É escanteio Lá vem bola na área E eu já mandei logo ele criar outra conta Eu tinha mandado ele criar outra conta já, né Mandei ele criar outra conta Ele criou Mas ele disse que queria testar meus jogadores antes de mim, cara Tem lógica E ontem eu joguei umas divisões online aí A gente conseguiu ganhar aí Eu tô começando a entrosar o timezinho aqui Começando a colocar aí o Messi, né No time também Tenho que encaixar o Cristiano Ronaldo também Porque não sei o que eu faço, cara Porque eu gosto do Ibra aqui como centroavante Olha o Cristiano Ronaldo Defesaço ali do Manuel Noé Grande Manuel Noé no gol ali Vai ser difícil fazer gol, hein Pare o duro aqui contra o Flamenguista Dois Flamenguistas, mano E lá vem bola Lá vem bola para a área de novo Quer ver? Ih, boa Boa, Kielin Kielin, são xerifão Robin Messi Sérgio Busquets Vamos, vamos Passa, passa Boa, Sérgio Ramos Olha o Sérgio Ramos Já viu o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Vamos para cima dele, Cristiano Ronaldo Vamos para cima Sérgio Ramos Tentou ali no meio campo O nosso Iniesta Não deu certo Estou jogando com o Iniesta O Modric É porque acabou o contratozinho dele aí Mas ele está no time Ele está no time Está no time titular ainda Não quero sacar o Modric ainda Eu penso em deixar o Modric E o Messi no meio campo Mas, nossa, gente Está complicado Está complicado Eu estou pensando em formar aí um Real Madrid Deixar um Real Madridzão assim Top, né Tipo assim O Piquet bola preta E um outro bola preta Contratado pelo Real Madrid Como se fosse uma nova temporada Para o Real Madrid E voltar Daniel Alves na lateral, né E na outra o Jordi Alba, né O Jordi Alba Que logo, logo vocês vão ver aí Ele está lá no Ball Open lá Eu dispensei o Jordi Alba, galera Porque o Jordi Alba estava por empréstimo Então é isso aí, galera Vamos lá, mano Vamos lá Vamos focar na partida aqui Que o time do Flamenguista aí É bom, mano O time do RP E aí é bom Boa, Messi Ganhou, Messi Robin Eita, mano A bola escapou ali do Ibra Ibra ganhou CR7 Vamos, Ibra Vamos, Ibra O CR7 Capri Olha que isso, mano Eu coloquei para chutar aqui Deu com aquele Um driblezinho aí, cara Tentando enganar com o chute Eu não sei o que aconteceu, não Meu controle também está um pouquinho miado, mano Nesse mês agora Agora eu vou comprar um controle E um novo headset também Porque, galera Uma novidade aí Novidade não, né, mano Já tem no canal aí Jogos contra os inscritos Mas agora Eu quero fazer Meu, quero convocar Todos os inscritos aí Para a gente começar A fazer umas partidas aqui Para o canal, galera Para o canal Mas eu vou soltar um vídeo aí Em breve aí Para falar para vocês Como que vai ser os esquemas aí Para nós fazer os jogos Contra os inscritos E vai ser uma coisa diferente Vocês vão gostar, beleza? Então vamos lá Vamos lá, mano Lá vem o time dele Cristiano Ronaldo Ale Escanteio Para o cara de novo Para o RPH Olha lá Puxou Infeliz Puxou o cara lá, mano Lá vem bola na área de novo Tira Boa Ninguém afasta Sobrou ali com Opa Aê Boa Cortuá História Cortuá Ganha Ah, mano O Ibra não está lá, velho Ninguém Vamos subir esse time aí, velho Esse time está muito atrás Lá vem o time dele de novo Cristiano Ronaldo Tentou o líder Brune Boa, boa Boateng Aê, Boateng Roupasse Boateng Cristiano Ronaldo de novo Ele tem o Cristiano Ronaldo Estamos aí, mano Com o Cristiano Ronaldo Nesse companhia Tem o Soares também Mano Soares está voando também Tem o Guarim Tá com a seta muito boa Olha o Ibra Eita, mano Deu um mostela ali O Ibra Deu um mostela ali Olha o bolão Para o Beio dele O meu Beio estava meado, mano Olha só Ah, cara Assustei agora Achei que a bolinha Sobrou para o Beio Sérgio Ramos Iniesta Iniesta Com o Cristiano Ronaldo, mano Eita, Cristiano Não enfeita não, mano Boa Vamos lá, Cristiano Ronaldo Para Iniesta Bolão para Iniesta Olha o Ibra Caraca Ia ser no gol contra Olha o Messi, mano Com a camisa 6 Que miado, mano Que miado Tira Oh, tira Cabeceia, mano Não é tira, não Sobrou ali para o Manoel Noi, tranquilo Olha lá Com o Modric também Deco Teves O ataque dele é Teves, Cristiano Ronaldo E Beio Olha lá O coelhinho dele Modric Lançou a bola Para o Cristiano Ronaldo Boa Boa, Pepe Pepe Grande Pepe E acabou, galera Primeiro tempo Passou voando Aí A gente mais falou Do que na rua E é isso aí, galera Vamos lá Para o segundo tempo Beleza, galera Vai rolar Bola para o cara Para o time do cara Para o time do RPH Flamengo Contra a Graziano Gamer Lá vem o time dele Alexandro Alexandro lateral Zaça, hein Tiramos ele aí também Zeramos Conseguimos aí, galera Zerar aí a Champions League E desde já Eu quero agradecer A todos aí Que compareceram aí Na nossa campanha Aí Vamos zerar, galera Galera Compareceu um peso Mesmo Comentou Deixou aquele like Muito top Foi muito show Mesmo A busca aí Pelos top Olha o bola Para o Ibra Vacilou Olha o Ibra Para lá dentro E fremovido E o Ibra Que vacilo Da zaga, galera Aê, mano Entregou o gol Para o Ibra De Lambuja E o Ibra Deu só aquele cortinho Básico Lá no Manoel Noia Deixou ele de graça Vacilou, vacilou As 49 minutos 1x0 o Graziano Gaming Lá vem o time dele, Gev De Bruyne Boa o Niesto Chega pra lá do De Bruyne, De Bruyne também Muito bom, temos ele aí também no time Galera, que dor de cabeça Pra formar esse time, eu comecei a jogar Com, olha a bola pra área Cristiano Ronaldo O cara é muito monstro Subiu em cima do zagueiro com tudo E galera Tá dando uma dor de cabeça Tremenda, mano, tremenda Pra formar esse time, eu comecei a jogar Ontem, né, joguei umas duas 3, 4, partida de divisão Olha o Robin Neuer Caracas, mano Robin Ia fazendo o gol aqui, olha o Messi Bola pra área, quem é que sobe Olha a bola, bateu nas costas Do Cristiano Ronaldo, mano Iniesta Com o Robin Olha o Robin Bom, bom driblezinho Jogou na área Cristiano Ronaldo Tá lá dentro Que golaço Que golaço Cristiano Ronaldo Eu acho que foi o Cristiano Ronaldo Mano, essa vez eu teria verde Eu falei, é o Cristiano Ronaldo Mas ia ter sido mesmo Cristiano Ronaldo Que golaço Eu vou botar Vou 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 falar que foi o Cristiano Ronaldo Mano, não sei se foi o Ibra Mas pelo menos o cabelinho assim Aquele moicano É O cabelinho lá Amarradinho do Ibra Eu não vi, mano Foi o Cristiano Ronaldo Mano, que golaço Que golaço Que golaço 2x0 aos 59 É, e o que eu tava falando Comecei a jogar ontem Com esse time Joguei umas 4 partidas Nas divisões online E tô jogando hoje Aqui o MyClub E tá dando certo, mano Tá dando certo Esse time aí Olha o Cristiano Ronaldo Eu tô testando mais aí Eu tô usando muito o Cristiano Ronaldo Aqui no PTF Porque o Neymar também Tá miado E quando o Neymar voltar Não sei, mano Não sei o que eu vou fazer, mano Mas o meio campo Eu quero esse aí, ó Olha o Messi Ufa, mano Quase, quase, quase Eu quero esse aí Messi e Modric No meio campo E o volante é o Busquets A zaga é aquele mesmo Que eu faço 4 zagueiros E no ataque, mano É Ibra Aí o Neymar de cá E de lá, mano Tá a briga Bale, Robben Tem De Maria também Tem todos aí Olha o Cristiano Ronaldo Ele saiu mascado Na mão do Noia 66 minutos 66 minutos Estamos aí Com quase, quase, quase Aí a vitória garantida Era bom sair mais um Era bom sair mais um Pra ficar tranquilo Porque 2x0 Não parece Não é nada, mano Rapaz, eu tava assistindo Aquela liga Entre youtubers lá Eu tava assistindo O Patife O Wendelira Mano Olha, mano Olha que jogada Ah, mano O Messi é muito liso Olha, testa 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 Que testa, mano Pipetequinha Tava assistindo A liga entre youtubers No FIFA, galera Tava assistindo O jogo do Patife O Wendelira Caramba, mano Saiu gol pra caramba Se eu não me engano Foi 10 gols Foi 10 gols Foi 6x4 Olha a maninha Vacilando ali Foi 6x4 Olha, pera aí, galera Perdeu a bola Olha o Ibra Olha o Ibra É pra fazer o seu Ibra Tá lá dentro O Ibra Imovich Um vacilo de novo Ali na saga Do RTH Ele tá nervoso, mano Ele tá nervoso 3x0 Grazi no Game Galera 71 minutos Então tava vendo Os jogos deles lá, galera 10 gols Acho que foi 6x4 Por Wendelira, né Em cima do Patife Mano, tá muito fácil Fazer gol no FIFA Tá muito fácil Fazer gol no FIFA Os fifeiros aí Me perdoem Mas tá parecendo O PES 2016 Mano, olha a bola na área De cabeça, mano Olha o Courtois Atirando onda Olha o Courtois Boa Courtois A goleira Mano, olha o Courtois Atirando onda De cabeça, hein Courtois Você tá cheio de onda Bolão Olha o Messi, mano Olha o Messi Já deu aquela limpada Olha a arrancada No Messi Por isso que eu gosto Do Messi aqui no meio campo Tá, mão do Noia Então, galera Tá parecendo O PES 2016 Que a gente fazia 11, 10, 15 gols Numa partida Ah, mano Mas o Wendelira Joga muito mais Do que o Patife, né Mas, caramba, mano Tava fácil fazer gol Tava fácil Só chutando E o goleiro aceitando lá Olha o Robin Olha só, mano Tirou da mão do Noia E a bola não passou Ali pro Cristiano Ronaldo Olha o Iniesta Com o Cristiano Ronaldo Perdeu a bola Sérgio Ramos Sérgio Ramos Incansável Sérgio Ramos, mano Tá doido Sérgio Ramos Achou o lugar dele ali Ele é zagueiro Mas ele tá na lateral esquerda ali Olha o Iniesta Quase, 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 quase E o toque de bola tá envolvente Mano, o toque de bola tá envolvente E ele mandando o time ali Já apareceu aquela barrinha de latência ali Nunca mais, cara Já deu uma diminuída boa aí nos derrubadores Eu não peguei mais derrubadores É... Pego, pego o cara que às vezes dá um lag Na partida Lag pra até paralisar o time da gente Tudo Mas derrubadores eu não peguei mais não, cara Eu não peguei mais Não sei se é porque a Konami agora tá em cima aí Olha o Ibra Cristiano Ronaldo Não deu certo Não sei se é porque a Konami tá em cima aí agora, mano É... Tá... Excluindo contas aí É... Banindo, né? Contas aí Banindo os jogadores Galera agora tá mais... Tá mais... Tá mais... Respeitando mais, né? Olha o Robin Olha o Robin Passou o Robin pra fazer Tá lá dentro Robin Que gol Laço, mano A esquerdinha mortal do Robin Pra sacramentar aí Pra fechar o caixão 4x0, galera 4x0, 90 minutos 4 minutos O dia cresce Boa, Juiz O Juiz gostou do jogo O Juiz gostou das estreias aqui Das estrelas Messi, Cristiano Ronaldo Olha o bolão pro Messi Não vai dar Mano, é o Noia Será que ele vai entregar mais um golzinho aqui? Olha aí, saindo com o goleiro Tocou ali pro goleiro de novo Olha só o Ibra Falei Tá lá dentro O Ibra, irmão Vite E entregou mais um aí Valeu, mano Valeu Entregou mais um golzinho aí 5x0 aí Valeu, Flamenguista Aí, ó Flamenguista Fazendo, tirando onda Fazendo aí uma graça aí Com a gente aqui Flamenguista também Valeu, meu brother É o RPH Martins, eu acho Tá aí, mano 5x0 Não é esse aqui não Aí, o Ibra Imovich Aos 50 minutos Acho que esse aqui é o gol dele aí Do Ibra Olha lá Sérgio Ramos Ó, meteu um três dedos Tocou pra trás E o Ibra tirou o Noia ali Sem chance pro Noia ali Mano Ainda tentou buscar ali Ibra Imovich Abre o placar 1x0 Vacilo da zaga aí Campeão, galera Olha, mano A bola bateu nas costas do Ibra ali Aí o Iniesta pegou É o golaço do Cristiano Ronaldo Ó, o Robben Fintou ali pra trás Cruzou Ah, é Foi Cristiano Ronaldo mesmo, mano Foi Cristiano Ronaldo mesmo Chutão de primeiro ali Na cara do Noia, mano O Noia aí que levou Uns golzinhos aí do Cristiano Ronaldo Na Champions League, né Contra o Bayern de Munique E agora tomando aí Uns gols do Cristiano Ronaldo também Ó o do Ibra aí Já vai acabar o tempo Vai, Ibra Faz, Ibra Acabou, mano Acabou Campeão, galera Da UEFA Champions Quarta de finais, né My Club aí Vamos lá, mano Vamos lá fazer um ball up de luxo, galera Vocês vão entender porque que é de luxo Eu vou fazer um esquema aqui E vou tentar explicar aqui Mais ou menos pra vocês Que zeraram Esse aqui vai valer, galera Pra vocês que zeraram a roleta aí, beleza Então tá aí, mano 814 pontos O meu parente lá fez um favor De perder alguns pontos pra mim aí Perdeu entregando o gol lá Fazendo gol contra E os caras comentou lá Mas já tá explicado, né Já tá tudo esclarecido 9400 GP, hein, mano 9400 GP Ô louco Tá aí, mano Campeão UEFA Champions Quarta de finais Agente especial Tá chegando aí, galera Tá chegando aí O L clássico, né Eu quero ver se eu trago um vídeo Pra vocês aí De quantos jogadores Vem no L clássico aí Pra vocês tentar zerar Vocês estão guardando o GP aí E vou explicar também Dos jogos contra os inscritos Aqui no canal, hein Beleza, galera Agora eu vou explicar Pra vocês aqui A loucura que eu vou fazer É o seguinte Vamos selecionar aqui O Cristiano Ronaldo Mano Cristiano Ronaldo Que tá no nível 31 Ó o verão 93 Vamos aqui Eu já desbloqueei ele Opa, não é dispensar Vamos transformar Cristiano Ronaldo Em preparador, galera Preparador É isso mesmo Em preparador Isso aqui vale, galera Pra você que zerou Você que zerou A Champions League Quarto de finais Ou que zerou As oitavas E já zerou também A quarta de finais Vale pra você Beleza E agora vamos também, galera Aqui no Messi O Messi que tá com O overall 95 Nível 31 Nós vamos desbloquear Ele aqui E você, galera Que perguntou aí Como é que desbloqueei Você só seleciona Aperta o triângulo E vai em opção Bloquear, beleza Então vamos aqui Transformar o Messi Também em preparador Mano Preparador Isso mesmo, galera Não tô ficando louco Não tô ficando louco Em preparador Beleza Agora vamos lá Pro ball open Beleza Já estamos aqui No ball open Temos aí direito A jurar duas vezes Eu ganhei O offline E acabamos de ganhar O online Tem três jogadores Galera Jordi Alba Tá aí no meio Jordi Alba Tá aí no meio Cristiano Ronaldo e Messi Vamos ver quem é Conome vai soltar Primeiro aí, galera Tá aí, mano Bola preta Olha aí Liberou Cristiano Ronaldo Primeiro Grande Cris Cristiano Ronaldo Overal 93 Nível 30 Galera Beleza Vamos adicionar aqui Aos membros do MyClub Não vou mostrar as notas dele Porque a galera já sabe De cor aí, mano As habilidades do homem É monstra, galera E o Jordi Alba, galera Eu liberei ele Porque ele tava por empréstimo Ele tava por empréstimo Então liberei ele Pra me pegar ele Por definitivo Beleza Vamos ver aí Quem é que vem agora Bola preta 100% bola preta Zerei a Champions League Quarta de finais Tá aí, mano Saiu Messi Grande monstro Messi aí Tá vindo aí, mano Acabou de jogar Voltei ele Dispensei ele Transformei em preparador Overall 94 Nível 30, mano Vamos adicionar aqui Aos membros do MyClub Beleza Já gastei as duas vezes Olha, ganhei o Vale Renovação Boa, boa, mano Porque esses contratos Desses caras É caro, mano Vamos aí pagar 10 mil GP aqui Pra trazer Jordi Alba, galera Jordi Alba Que tava aí Por empréstimo E agora tá aí, mano Bola preta Vem Chega mais Jordi Alba, mano Seja bem-vindo ao nosso time aí Tava só por empréstimo Dispensamos Agora tá aí pro definitivo Jordi Alba, galera Já vai deixando aquele like top Já já vou explicar pra vocês O que que eu vou fazer Se vocês não tiveram essa ideia, né Vale a pena, galera Vocês fazerem isso aí Tá aí, Jordi Alba Velocidade 91 Explosão 92 Desarme 81 Habilidade defensiva 80 E tem outros Controle de bola Dribble Muito bom Resistência 85 O Jordi Alba Puxado de letra, mano Beleza, galera Vamos adicionar aqui Os membros do MyClub E agora é o seguinte Preparador especial Mil, boa E agora é o seguinte Vou explicar pra vocês Aqui o que eu quero fazer Acabou Acabou Champions League Eu só tenho World Stars Talvez eu traga O Mal Open Do All Stars Mas complicado, né Já tô com o time aí Bastante tunado Vamos aqui em treinamentos Vamos aqui em treinamentos E vamos procurar aqui, mano Cristiano Ronaldo Ou Messi Cristiano Ronaldo Ou Messi Tá aqui Thomas Miller Alba Miang Musa Ibra Cavani Cadê, mano Os caras Cadê o Messi? Cadê o Cristão? Aqui, Messi Messi Tá aqui Messi Preparador Tá aqui, mano Aí você vai fazer o seguinte, galera Pte O próprio O próprio Preparador Você transformou Messi em Preparador Você vai colocar O Preparador do Messi Em cima do Messi, galera Olha lá Já foi pra 95 de novo de overall E foi pra nível 32, galera Ele tava 31 Ele já caiu pro nível 32 É porque eu joguei algumas partidas com o Messi Fiz gol com partidas com o Messi Mas mesmo assim Ele não tinha chegado ainda Ao nível 31 Mas tava com o overall de 95 Mas já chegou ao 32 Então, galera Você vai fazer o mesmo aqui também Com o Cristiano Ronaldo Eu dispensei o Cristiano Ronaldo E peguei E transformei em Preparador O Cristiano Ronaldo, né Dispensei o Cristiano Ronaldo Transformando ele em Preparador Então vamos aqui em Preparador Vamos pegar aqui o Pte Ó, tá com o overall 95 Ele tava 93 Ele tá 93 É, não subiu pra 95, galera Mas é porque essa forma que eu tô fazendo aqui Não é a certa Não é a 100% Você vai fazer o quê? Você vai gastar uns GPzinho, galera Você vai gastar uns GPzinho Pra deixar ele no nível 50 Você vai fazer o seguinte Você vai É... Zerar, né Zerou, tal Beleza Você vai transformar ele em Preparador Transforma em Preparador Guarda o Preparador dele Vai lá Gasta mais 10 mil Tira ele Transforma ele em Preparador de novo Aí você vai Transforma em Preparador Vai lá Gasta mais 10 mil Transforma ele em Preparador de novo E assim por diante Entendeu, galera? Então quando você tiver uns 10 Preparador do Cristiano Ronaldo Você vem Tira ele pro definitivo Vem E coloca os 10 Preparadores Dele mesmo Nele Entendeu? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Esse é só uma dica pra você Tunar esses jogadores Além do que eu tenho vários jogadores pra tunar aí em cima dele Então é isso aí, galera Um forte abraço Valeu Tamo junto, hein Falou, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON